Em julho, a série Dragões de Sangue tinha 2 milhões e 900 mil telespectadores. Hoje, Tela de Sucessos tem 6 milhões e 300 mil. Eles estavam sempre na farra, até que um dia receberam uma surpresinha. Eu não sei cuidar de bebê, eu nunca vi em queijo de boneca. E nem eu, né? Tom Selleck, Steve Guttenberg, Ted Danson. Boa noite, gatinha. Enquanto ela chora, vocês rolam de rir com as atrapalhadas de 3 solteirões e 1 bebê. Sexta, 9h40 da noite, na Tela de Sucessos. O SBT está mudando para melhor. Assista agora, Maré Assassina. Um filme escolhido especialmente para você, no fim de noite. Este filme vai apresentar cenas de violência. O BBB de Sabe Mais Deci 음... O BBB de Sabe Mais de Alice, doxyations. O BBB de Sabe Mais de Sucessos. Obrigado.